Comentei com vocês na abertura sobre má circulação e quem vem, outra grande referência, que é a doutora Aline Lamaita. Cirurgião vascular, bem-vinda, adoro, sempre que você tá aqui, porque a doutora, gente, a doutora fala, sim, e a gente consegue entender, e você vai linkando com as coisas, inclusive, a gente vai falar de má circulação, mas acho que cabe um pedacinho da nossa pauta no final, linkar também a questão do lipedema, que hoje é uma especialidade sua, pensando nessa área vascular, e eu sei que a gente tem um público amplo de meninas que sofrem com isso, que demoram pra um diagnóstico, que não conseguem entender onde tá, né, envolvido ali na questão, mas vamos começar pela circulação, doutora. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Karol. Prazer recebê-la. Vamos tentar diferenciar, então, o sistema circulatório e o linkar. Até porque tudo isso é problema de circulação. Não é? Eu falo do lipedema, as pessoas focam muito na gordura, mas tem uma base circulatória, principalmente no sistema linfático, como você falou, que é um dos nossos caninhos. Eu falo assim, que eu acho legal a gente começar aqui entendendo que a gente tem vários tipos de encanamento no nosso corpo, que é o que vai levar e trazer, fazer o sangue circular, a linfa e tudo mais, e levar os nutrientes pro corpo. Tá. Começa com o coração, que bombeia e joga o sangue cheio de oxigênio pra levar pros tecidos, pro músculo, pra tudo que precisa. Tá. Na hora que ele foi gastular seus oxigênio, ele volta pelas veias e pelos linfáticos, que são o sistema de drenagem. Sim. Só que, infelizmente, eu falo que, às vezes, não tem o coração, assim, com a pressão alta, que nem a daqui. O nosso coração da perna, que é... Ah, a panturrilha. A panturrilha. A gente fez uma pauta só pra falar disso aí, mas a panturrilha. Então, a questão venosa acaba se manifestando com muito mais frequência, porque tem a ver com você ficar de pé, você precisa movimentar a sua perna e fazer uma atividade pra você fazer esse bombeamento, coisa que o arterial, o coração, tá lá trabalhando pra você o tempo todo. Entendi. Certo? Entendi. Mas acho importante a gente começar falando da parte arterial, por quê? Porque é a maior causa de morte do mundo, né? Doença cardiovascular é o que leva a gente embora. É o infarto, é o derrame e as doenças periféricas, que a gente fala que é o infarto das pernas. E justamente é um problema que tem muito a ver com o que você fala no programa o tempo todo, que é uma doença totalmente, na maioria dos casos, passível de prevenção, porque tem a ver com nossos hábitos de vida. Esse não tem jeito, né? Eu não sei se quando a gente fala de questão circulatória e tal, tem, envolve também uma parte genética, acho até que o lipedema pode ter uma questão hereditária, tem no fundo, né? Todas elas têm, eu falo assim, principalmente a doença venosa, a gente sabe que as varizes têm origem genética, mas tem uma base de processo inflamatório na parede do vaso, a tal da inflamação de baixo grau, que a gente fala que estamos inflamados agora, a gente fala muito disso. O lipedema, a mesma coisa, tem uma base inflamatória, mas a gente sabe já que tem marcador genético. Já as doenças arteriais, por isso que eu falo que é o mais importante. A gente pode ter aí uma tendência, que pode ser de família, de ter um colesterol mais aumentado, mas as pessoas magras que comem bem, você vê que tem lá aquele colesterol mais alto, isso pode contribuir para ela ter um problema arterial, mas a doença em si é de acordo com seus hábitos de vida, tem a ver com envelhecimento e como você vai gerenciar os seus hábitos ao longo da vida. Perfeito. Vamos aproveitar e colocar um ilustre, doutora? A gente tem aqui mostrando um pouquinho da questão da circulação, a gente, doutora, trouxe as meias, vamos falar disso tudo também, né? Que esse assunto é importante. Vamos lá, doutora, pode explicar pra gente. O que eu acho legal a gente entender é que a gente sabe que a circulação, o que é? É um cano e por lá tá passando o nosso sangue. E o nosso sangue, ele é composto, assim, de células, certo? Tem as células brancas, as vermelhas e vai passando por essa parede. Só que com o passar do tempo, é normal que na parede dessa artéria, que é aqui na paredinha do encanamento, vai juntando uma sujeirinha, que eu falo, que é onde o colesterol vai grudando. Tá. E aí a gente fala, conforme isso acontece, o que vai acontecendo? A parede, a sujeira vai acumulando, acumulando e pode entupir essa passagem. Tá. Agora, por que que isso acontece? Primeiro, você pode ser pelo excesso de colesterol, por isso que é tão importante pra quem tem essa tendência, manter os níveis de colesterol adequados e tem a ver com a inflamação na parede do vaso. Isso justifica, porque tem gente que o colesterol não é alto e vai fazer placa de aterosclerose por aí e tem gente que não vai ter, que vai ter o colesterol super alto, mas não tem placa. Porque faltou outro fator, que é a inflamação. Entendi. Então é importante sempre que você vai tratar isso de forma preventiva, pensar em tratar a inflamação e reduzir o colesterol. Assim, ele não vai colar lá na parede da sua artéria. Mas, doutora, o que eu queria te perguntar, que eu acho que pode ser um ponto importante pro público é, quando notar que algo está acontecendo. Porque às vezes você acorda lá, o pezinho tá inchado, a perninha tá inchada, você fala, ai, mas deve ser uma retenção de líquido ontem. Sabe, por isso que eu acho legal a gente falar sempre do sistema linfático, porque a gente não tem a menor ideia. Quando você olha o inchaço, é o mesmo inchaço. Exatamente. E aí é divertido que cada cano vai dar sintomas completamente diferentes. Então a gente pensa, na parte arterial, lembra, é o que leva o sangue com oxigênio. Então os sintomas vão ser relacionados à falta de circulação. Tá. É aquela pessoa, o diabético, que para de ter sensibilidade, que machuca e não cicatriza. É a pessoa que vai andar e aí, de repente, ela para porque dá tipo uma câimbra, se chama claudicação. E ela tem que parar de andar porque ela não dá conta de dar mais nenhum passinho. Por quê? Porque tá faltando oxigênio naquele músculo. Aí ela para, descansa um pouquinho e aí ela volta a andar normalmente de novo. Não é igual a câimbra? É diferente? É diferente. É como se fosse um incômodo uma câimbra, mas na hora que ela para o movimento, aquilo melhora. Entendi. Aí ela vai andar mais um pouco e assim ela vai ter que ir parando. Isso a gente chama de claudicação. Muito comum nos fumantes, em quem tem diabetes, que tem a ver com essa doença arterial, afetando ali os membros inferiores, que é o lugar mais comum. Entendi. Então a dor vai ser muito mais no movimento. Quando ela tá na dor até parada, que já tá em doenças muito avançadas. Agora, curioso que normalmente não incha, que é a queixa mais frequente que a gente tem de problemas circulatórios. Parece que passa, a gente não percebe, então. Exatamente. Não muda, né? Não muda o aspecto ali da perna. A dor sempre vai ser isso, relacionado à falta de oxigenação. Tá. Agora, quando a gente vai falar dos linfáticos e das veias, o problema tá onde? É em trazer o sangue de volta. Então o sangue vai, mas não consegue voltar de forma adequada. Aí acontece o quê? Começa a reter líquido na perna. Aí vão ser sintomas. Perna pesada, perna cansada, às vezes uma vermelhidão, pode ficar com as veias, as varizes mais engurgitadas, aquele final do dia na TPM, que você ainda está caindo com as veias super dilatadas, você vai sentir essa perna mais pesada. Tá. E isso já fala a favor de problemas venosos, que são muito prevalentes aí na população, principalmente pessoas mais velhas. Por quê? Porque a gente vai perdendo massa muscular, a panturrilha, o coração vai cada vez funcionando menos. E aí a gente começa a ter esse tipo de queixa. Mas são problemas menos urgentes, menos perigosos, a gente pode colocar assim. Eu falo que dentro, as doenças arteriais, elas vão vindo devagar e sempre, vão piorando ao longo da vida, com os hábitos aí alimentares, falta de exercício, obesidade, pressão alta, diabetes e a própria idade. Mas na hora que ele descompensa, ele vai ser uma coisa mais aguda, que é essa claudicação ou ter uma lesão. Já os problemas venosos, é aquela coisa que vai te incomodar durante toda a vida, de uma forma mais assim, dia de calor, o dia que você ficou muito tempo de pé, se você tem mais variz, vai aparecer um pouco mais. Mas em geral, não vai dar nenhuma urgência, salvo na trombose, que é a grande complicação que a gente tem do sistema venoso. Venoso, ah, é, trombose. Aí o sistema venoso é quando acontece, igual aquele vídeo que a gente mostrou, aquelas células do sangue, ela vai e forma um coágulo em top dentro da veia. Só que isso acontece de repente, diferente da doença arterial, que eu te falei que vai acontecendo devagarinho, e vai estreitando, estreitando até talvez um dia parar, dá tempo do corpo se acomodando a essa mudança. Então por isso que às vezes é mais insidioso. Já na trombose venosa, não, pode ser pós um voo longo, você ficou muito tempo imobilizado, fez cirurgia ortopédica, cirurgia ginecológica, assim, tem alguns fatores de risco, de repente aquilo tá, para, e aí o sangue não volta mais. Aí é uma dor aguda, que incomoda, que não melhora com a movimentação. E que pode ter um inchaço também. E que pode ter um inchaço, geralmente a batata da perna fica mais dura, mais enrijecida, e a pessoa precisa de tratamento urgente, senão solta um trombo e dá embolia pulmonar, que é causa de morte também, que é importante. Por isso que a doença mais grave, a complicação é a embolia pulmonar. Isso é um alerta. Isso é um alerta. Quando a gente tá falando da questão até da trombose. Por isso que a gente fala sempre que é importante tratar as varizes, tratar as veias, que não é uma questão estética, porque é uma doença que gera um incômodo estético. Mas estética é aquele sinalzinho que vocês precisam tratar, porque se você deixa a doença evoluir, olha os riscos que você tá correndo. Olha, e pensando também nas questões de hábitos e de alimentação, a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente vai linkar essa pauta com a nossa culinária, já já, com uma receita maravilhosa que vai ao encontro do nosso assunto, né? Uma receita anti-inflamatória, pensando em tudo isso. Com a nossa querida chefe e nutricionista, Elisabeth Presa. Mas vamos falar um pouquinho, então, da questão do lipedema? Pra gente linkar as coisas que eu tenho certeza que vai chegar a pergunta. De lipedema. Por quê? Como você disse no início, doutora, o lipedema também tem uma parte aí que é circulação. Ela tem uma base circulatória. Eu falo que lipedema, primeiro, 40% das pacientes têm varizes associadas. Então, em geral, vai ter inchaço, vai ter retenção de líquido e vai ter as veias aparentes. A gente fala que na microcirculação daquela gordura, que é doente, que vai crescendo, a gente tem um extravasamento de uma substância ali daquele líquido, conforme ele incha, e isso faz o estímulo da célula de gordura pra ela informar e ela crescer. Então, faz parte do tratamento do lipedema essa reabilitação, que a gente fala do sistema linfático. Por isso a fisioterapia é tão importante no tratamento do lipedema. Porque ela vai fazer o quê? Chuchar essa gordura, deixar ela apertadinha. Ah, entendi. Pra aquele líquido não extravasar, tratar o inchaço, pra isso desinflamar e essa gordura acompanhar as mudanças de hábito, conforme você vai perder peso, fazer outras mudanças pra ela encolher. Olha que interessante. Por isso, quando a gente fala das compressões, que eu trouxe aqui uma bermudinha de lipedema, pra te mostrar a diferença. Então, vamos mostrar. Vamos mostrar já, doutora. Então, usar muitas vezes a cinta, a bermuda, enfim, ajuda. Ajuda. Eu falo assim que a meia elástica, ela tem várias funções. Eu trouxe aqui modelos bem diversos, pra vocês entenderem que é um mundo hoje, a compressão elástica pro esporte e tudo mais. Então, você existe meia. Pra prevenção de trombose, eu falo a compressão. É pra prevenção de trombose, quando você tá num avião, quando você tá muito tempo de pé. Pra pessoa que trabalha sentada o dia inteiro e não se movimenta. Essa é a meia. E aí, ela vai usar o quê? Qualquer um desses modelos. Isso que é legal. Como que sabe a pressão, doutora, quando vai escolher, assim? Quando a gente fala de compressão elástica, a gente tem três medidas. Uma leve compressão, média compressão e alta compressão. Tá. Leve compressão, 15, 23. Média compressão, 20, 30. É bom pra você ler a letrinha miúda, que às vezes vem escrito trocado. E alta compressão, que seria 30, 40. A média compressão é aquela que vai servir meio que pra tudo, tá? Por quê? Porque ela, além de prevenção de trombose, ela vai te dar descanso, não deixa você reter muito líquido. Ela vai durar mais tempo, aquela compressão. Tá. Agora, já alta compressão é pra quem tem doenças mais graves, prescrição médica, pra quem tem úlcera varicosa e problemas no sistema profundo e tudo mais. Porque a gente precisa de uma compressão mais alta. É mais raro a indicação. Já tem um diagnóstico prévio. E a suave compressão existe por quê? Porque você pode ir lá e comprar sozinha, uma coisa que já vai te ajudar, aquela meia que vende no aeroporto, que você compra sozinha, sem uma prescrição médica, que já vai dar um descanso, prevenir trombose, mas é uma meia mais confortável. E pro esporte também. Também. E todas essas tem nas três compressões, isso que é legal. Agora, para o esporte, hoje, as meias elásticas têm a mesma compressão da medicinal. Por isso que eu falo que a gente pode usar pro esporte, mas uma aqui branquinha, você pode usar no avião, você pode usar pra trabalhar. Tá. Num look mais esportivo. Até meia calça, que a doutora bota lá os vídeos na rede social, ela fala, tá vendo, gente, isso aqui é uma meia de compressão, mas é bonita. É bonita. Eu falo que tem a meia fina, transparente, tem a meia mais grossinha, tem a esportiva, isso aqui é legging, ó, que eu falo que isso aqui é uma legging, por isso que eu trouxe que é diferente. Olha que legal. E tem a compressão. Pra aquela paciente que não tem edema no pé, principalmente as pacientes de lipedema, porque elas não incham o pé. A questão do lipedema é comprimir a gordura. Na perna. Na perna. Então, o que eu falo só do lipedema, que é diferente da doença venosa, é que a gente precisa de uma compressão que, além dessa função de voltar à circulação, tem a ver com compactar a gordura. Tá. Por isso que é importante, ó, pra quem tem lipedema no quadril e com isso, a bermudinha, porque ela precisa compactar o culote, o bumbum, a coxa. E usa todo dia? E ela é uma malha, ó, você vai ver que ela é mais dura, ela é mais rígida, o que a gente chama de malha plana. Entendi. Ela não é como a elástica aqui, que ela é uma meia que é mais maleável. E tem que, e essa é a ideia, é ficar comprimida mesmo. Com aquilo ali, chuchadinho, que eu falo a gordura apertadinha. Porque aí você fazendo a sua dieta, fazendo o tratamento, essa gordura vai acompanhar o tratamento melhor, faz parte do tratamento. Existe bermuda e existe legging também desse mesmo tecido. Falando, doutora, antes da gente ir pra nossa culinária e continuar esse papo lá pra responder perguntinhas do público, quando a gente fala de circulação, a gente também tem a questão do ciclo, né, feminino, do ciclo hormonal. Como é que então a gente interpreta, né, e como ele age pensando na nossa circulação, dos momentos do nosso ciclo, né, antes da menstruação, enfim, e até no período da menopausa, que é importante. É porque a gente tem receptor, naquela parede do vaso, a gente tem receptor dos hormônios. Por isso que os homens sofrem infinitamente menos com as varizes do que as mulheres. Entendi. Eles têm massa muscular mais desenvolvida por natureza e não tem fator hormonal. As mulheres, o progesterona, a estradiol, tem efeito direto ali na parede do vaso. Por isso que é comum a gente, no pré-menstrual principalmente, a gente vai ter aquele pico de hormônio, eu falo que a gente vai preparando o nosso útero para engravidar todo mês. A gente vai, vai subindo os níveis hormonais até você fazer o pico ovulatório, que é o seu pico de estradiol, pra preparar aquele útero pra receber um neném. Só que na maioria das vezes não tem neném nenhum ali. E aí o que acontece? Aquele pico cai e você menstrua. Então nessa véspera, quando você tá com esse pico hormonal, você tem muita ação hormonal pelo corpo inteiro. E isso vai ter ação em todo o sistema venoso, que vai fazer o quê? Dilatar. Ele abre. Então no que você faz, dilatação, retenção de líquido, aí vai dar dor na perna, cansaço, sensação de peso. Aí tem paciente que acha, ai, tô com problema de circulação, só que aí menstruou, passou, passou, volta ao normal. Entendi, doutora. Porque a gente tem essa oscilação. Que até pra treinar, né, durante alguns períodos do mês é mais difícil, porque essa parte atrapalha também. Você repara até, não sei se você repara, de manhã você tá com peso, a nua, eu falo que mulher oscila muito de peso. De peso, é. Eu falo que às vezes do começo do dia pro final do dia, você vai se pesar, oscilou ali um quilo. É líquido, que você tá sempre nessa oscilação, que tem a ver com essa questão aí vascular de reter o líquido ou não. Que louco. E na gestação acontece, além de ter progesterona bombando ali na gestação inteira, que vai fazer essa dilatação, você ainda tem a compressão ali da barriga, da coisa comprimindo a veia cava, não deixa o sangue voltar. Entendi. E aí você fica com a perna assim, super sobrecarregada, porque a sua panturrilha não vai dar conta de fazer todo esse retorno sozinho. Doutora, tem um monte de pergunta, Glaucia já me falou. A gente vai responder durante a nossa culinária, então te convido pra irmos para a cozinha. Glaucia acabou de me dizer onde eu sento, onde você senta. Vamos ver se eu acertei, Glaucia. Vamos lá. Doutora, senta aqui. Eu aqui. E eu sento aqui. Mas antes, eu vou dar um beijo na minha querida amiga. Por favor, doutora. É, a Elisabeth Presa, bem-vinda. Que coisa boa, viu? Poder unir aqui, ó. Nutricionista, chefe com a doutora que é cirurgiã vascular. Eu falo assim, isso aqui tá maravilhoso. Eu falo que na realidade, não é legal. É uma coisa da equipe multidisciplinar, que não dá pra fazer nada sozinho. No fundo, não dá mesmo. Porque quando você reúne o conhecimento dela com a nutrição, às vezes com uma terapia, dependendo do que a pessoa tá passando. Verdade. Eu falo que, assim, faz toda a diferença. Faz mesmo, faz mesmo. E eu adorei essa pauta, porque eu falo que... E a receita, então nós vamos passar bem demais, porque a comida tá boa aqui. Não, e eu escolhi justamente, porque eu sempre falo pras pacientes, a gente tem que entender o que tá passando. Eu, no meu caso, tô naquela fase da menopausa. E nem sempre você pode fazer reposição. Verdade. Então você tem que realizar mudanças. E eu até descobri, porque quem me acompanha sabe, que eu sou super... Escolho a data do meu aniversário pra fazer todos os exames. Pra ter certeza que eu não vou esquecer. É, boa, verdade. Você falou, vai começar um novo ciclo, já faz todos os exames. E pra minha surpresa, eu achando que tinha a ver alguma coisa com a menopausa... E quem me conhece, né, Carol? Você sabe que eu passei situações, né? Não é porque a gente tem conhecimento, nós somos seres humanos, né? Às vezes passa coisas muito pesadas e eu passei tireoide de Hashimoto. É, e você nunca tinha... Não, e eu achando que até o cansaço poderia ser da menopausa. E você vê que como... Mas tudo no começo, isso que é legal. Então tá bem no comecinho, então eu tô conseguindo, através da medicação dos alimentos, já vendo o resultado junto com a atividade física. Tá vendo, gente, no final? Que esse é o conjunto. E é isso. E assim, a gente tava falando sobre isso. O estresse que a gente passa hoje, né, doutora? Ele acaba influenciando... Acaba. Muitas questões. Não contei agora, pouco, que eu voltei e peguei uma turbulência no avião. Me deu uma E. Sim. Ou gente... E é autoimune. Geralmente ela tá associada com o emocional. Tudo é estresse. Você sabe que eu, na adolescência, eu tive muito problema de herpes. Períodos que estavam... Quando meu pai casou, eu tive problema de herpes. Porque era uma situação que eu tava passando e daquelas coisas que a gente não quer. E aí ela vem. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos sentar lá, doutora. E a gente tem muito a ver com a alimentação por conta da questão intestinal, né? Sim. Você fala assim, quando a gente tem a sua menina, o fogo, o que que você vai ficar muito com isso, né? Tem uma importante alimentação também nessa parte. A gente vai falar de tudo, a doutora, inclusive, vai falar o que a gente deve evitar. Vou ligar aqui pra você. Vou sentar do lado da doutora pra gente fazer as perguntas. Essa coisa é sua. Você sabe, né, minha amiga? Lógico. É sua. Você precisar de algum auxílio aqui, você me chama. Mas eu tava dizendo isso e a gente vai voltar, claro, pro nosso assunto de má circulação, que são coisas até muito individuais, né? Eu tenho maior transparência com o público, então não me incomodo de falar sobre isso e tal. E fazia muito tempo que eu não tinha. Muito tempo. Mas o mesmo tempo que fazia que eu não pegava uma turbulência grande. Você entendeu? Então são coisas da vida. E no fim, quem te salvou foi o JP, né? Foi o JP. Ficou lá, mamãe, calma, mamãe, calma, mamãe, calma. Eu que eu falo isso. Às vezes as pessoas têm vergonha de dizer por situações que estão passando. Eu sempre falo, não é porque eu sou nutricionista, acupunturista, fui pro Tibete, que eu sou resolvida. Como os monges falam, você tem que trabalhar todos os dias, porque a rotina, ela te traz muitas situações. E se você não souber ter o equilíbrio entre corpo, porque eles sempre falam, o caminho do meio, o que que é? Corpo e mente. E às vezes, naquele equilíbrio, eu sempre falo que eu gostava do equilibrista, né? No circo, porque ele treinava todo dia e caía. Uma vez eu vi ele cair num show e de repente ele levantar e todo mundo aplaudir porque ele não desistiu. E às vezes é isso que a gente tem que fazer. É isso mesmo. E enquanto não desistir, nós vamos pegar, ó, alho, olha só, alho, a doutora já sabe que é um excelente anti-inflamatório. E muitas vezes você vai usar o alho, você vai usar uma cebola também, ó. Então, qual é a combinação? Você procurar colocar, e hoje eu não vou pôr nada de óleo. Oba! Não precisa, aqui não precisa. E pode aumentar se você quiser, viu? Deixa eu ver aqui. Não, ele já tá bem no óleo. Tá bem? Então tá bom. E assim, o legal é que nós vamos fazer de uma forma que ele vai ser um alimento que também ele vai ficar crocante. É, pra não passar muito o legume, né? Nos nutrientes. Então a cebola, na verdade, ela vai tá só aquecida. Aí eu já venho com o shimeji, que é uma proteína, a proteína ajuda muito na circulação. E shimeji é bom demais. Você só pico assim, higienizou? Só, só, só fiz, ó. Soltei tudo e coloquei na panela. A gente mostrou, mas eu não reforcei o prato, né, gente? A gente começou a conversar. É aqui, um espaguete de legumes com shimeji, com um molhinho super especial cítrico, que já, já, Elisabeth Preza vai dar a dica. Isso aqui não tem nada de caloria, né, doutora? Aqui, ó. E é uma base alimentar fantástica, porque isso aqui tem nutriente, alimenta. Então, todos os nutrientes são justamente, como ela falou ali, do relaxamento da artéria, né, da artéria, das paredes, né, a doutora até pode falar melhor do que eu, e a gente precisa de alimentos que ajudem nisso. Então, por exemplo, aqui, eu tô colocando alimentos ricos em vitamina C, ao mesmo aumento que trabalha o chuchu, é uma excelente... Ai, tem chuchu também? Tem, ó, espaguete de chuchu, Carol, aqui, ó. Ai, que legal, chuchu muito legal. É. Porque o que vai dar o sabor, o chuchu é a base, né, o que dá o sabor é o que a gente coloca, né? E olha, pena que o povo não pode sentir cheiro, mas olha aqui, ó. E é muito fácil de fazer. Eu falo que, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas dá trabalho. Isso aqui, se não tem forma de espaguete, rala tudo. É verdade. Né, é que, assim, o espaguete dá outra, né, outra cara, aquele gourmet. É, agora já faz um jantarzinho, né, que você quer. E vende cortadinho já, né, gente? Vende, mas assim... Hoje o negocinho que corta também tem um preço bem legal. Aquele negocinho, 1,99, você já raspa tudo. Ó, e você viu que, enquanto eu tô falando, eu tô colocando todos os ingredientes aqui. Ó. Isso vai dando toda a diferença. Vou colocar o chuchu. Ó, agora, por último, o chuchu, porque o chuchu vai... É, você vai deixar ele dar aquela secadinha. Tá. Né, porque bem raladinho. Uma dica que eu dou pro chuchu, quando você ou ralar, ou ao mesmo tempo, Carol, é, quando você rala o chuchu, ele solta muita água. Então, você pode aproveitar aquela água, põe na peneira, deixa soltar água, que você aproveita pro caldinho. Maravilhoso, tá? Ó, gente, isso é barato. Não. Isso tem, é na feira. Carol. Não é? Agora, até o chimége a gente consegue... Chimége, eu vou te falar, se você for naquele horário da xepa, porque eu já falo tudo aqui, né? Já, vai. Conta tudo. 10 reais uma bandejinha. E aí, rende muito. Rende muito. Dá pra fazer três vezes isso daqui. Não, e a própria cenoura, abobrinha. Não, a cenoura tem um de cada. Eu não gastei mais, se você for naquele horário, três, quatro por dez, você já comprou tudo por 10 reais. E a base da alimentação. E ainda vai sobrar pra semana inteira. E olha, a gente tem aqui, então, sugestões dos alimentos que seriam, né, os ideais, pensando na questão da circulação, e o que a gente deve evitar. Então, assim... É, porque eu sempre falo pras minhas pacientes, que eu pego muito, hoje em dia, tá nessa moda até, né, da suplementação, nada contra, suplemento muito alguns pacientes, mas eu vejo muita gente tomando 500 quilos de suplemento e come muito mal. E aí, não adianta nada. Não adianta nada, verdade. Eu falo que a base deveria vir da comida, que é o plant-based, você vai ter a proteína animal, sim, mas você precisa ter um cardápio não monótono, e é isso que você tá fazendo aí, colocando várias coisas num único prato. Nesse não monótono, enquanto a senhora tá falando, ó aqui, ó, noz-moscada, que vai dar um saborzinho, e assim... As especiarias. Amei essa observação da doutora, porque é isso que a gente fala muito em consultório. Para de tomar suplementação se você não tem necessidade. As pessoas estão exagerando. Não, e vai lá no final de semana e toma um monte de açúcar. Aí, o que que é o açúcar faz? Aqui, Carol, toma tudo, né? Ó, já está pronto. Tá pronto esse? Já está pronto. Tá, essa panela ficou quente, viu, Beth? Hã? Porque ela ficou ali aquecendo e acabou... Ah, ficou? É, acabou que você não botou nada, então vê se ela não tá muito quente. Não. Deixa eu ver, peraí. Vou colocar agora aqui, não? A gente bateu o papo, sabe como é que é, né? Mas aqui, sabe o que a gente faz pra testar, ó? Até pra dar uma esfriadinha, se tiver. É, tá bom, vai lá. Foi bom, tá ótimo. Agora, Carol, é a parte mais... Vou fazer o seguinte, a Glaucia pediu pra você segurar. Segurar? É, segurar. Agora a gente tá diminuindo. Perguntinha do público, né? Vamos ver as perguntinhas. Tem muita pergunta, mandem, hein? Estamos ao vivo, hein? Há alguns dias, percebi, é da Gisele, um beijo pra Gisele, que no final do dia, minhas pernas estão inchando. Isso é sinal de má circulação. Então, vamos lá, gente. O inchaço pode acontecer. Por problema de circulação, pode. Se você tem varizes, se você fica muito tempo de pé, às vezes é só uma conjuntura de fatores. Você tá o dia inteiro de pé, tá um calor danado, você tá na TPM e inchou. E a alimentação, como a gente tá falando aqui, influencia muito também. Eu já tive uma paciente que inchava muito, a gente foi descobrir que era o quê? Comia japonês quase todo dia. Aquele monte de soio, muito sal na comida. Então, assim, vigiar a quantidade de sódio que você tá comendo, escondido em doce, industrializado, refrigerante, isso também pode contribuir. Mas se é um inchaço que tá acontecendo com muita frequência, vale a pena uma consulta vascular, fazer um check-up e olhar se não tem nenhum problema associado. É, e até se fizer apertar assim, isso funciona, né? Pra se demorar pra voltar e tal, é porque a região está com o inchaço mesmo. Está com o inchaço mesmo. E é muito bacana o que ela falou da questão da comida japonesa, Carol, porque eu tenho pacientes super fitness, daquelas que estão achando que tá comendo super saudável e aí transforma tudo num japonês. É uma característica, às vezes, de acontecer, de tirar e ir pra comida japonesa. E não só o inchaço, como o ácido úrico. E não bebia nada de bebida alcoólica. Então, o excesso também do peixe e muitas vezes o que ela falou é super importante. Às vezes, analisa o que você comeu durante todo o dia, não é só no almoço ou só no jantar. Durante todo o dia, por quê? Às vezes a pessoa até faz um bom café da manhã. E durante o dia, ela começa a comer alimentos e às vezes até em frutas, que também pode causar um inchaço, pelo excesso. É, até excesso de frutose, né? De frutose, entendeu? De açúcar. Então, isso também é importante, porque às vezes a pessoa acha que está comendo saudável, garante a saúde. Saudável, sim, mas se ela já desencadeou uma patologia, né, doutora? Sim. Ela tem que mudar o tipo do alimento que ela vai consumir, entendeu? E você sabe que você falou da comida japonesa, eu me lembrei de uma coisa que eu gosto bastante, que eu brinco que é o meu... É o prazer, e essa eu não abro mão mesmo, né? Os peixes estão sendo modificados, gente. Sim. Porque como eles já não são tão bons, alguns lugares, infelizmente, colocam uns molhos ali que você não vê, mas que meio que temperam o peixe. Tá? Como se fosse um tempero ali. Você fala, nossa, que delícia e tal. Mas você sente que aquilo já não é natural, né? Então você fala, ah, eu vou comer só o sashimi, vou comer só a proteína, vou evitar o arroz. Se de repente ele for pré-preparado e não tá natural, já era, tá cheio de sódio e um monte de coisa, né? E isso é uma matéria recente falando sobre isso. A gente tem que tomar cuidado com tudo, né? Carolzinha, me perdi aqui no fogão. Deixa eu ligar pra você. A gente sabe da casa da gente, da casa dos outros. Ele tava com saudade de mim. Então, ele superaqueceu. Quando acontece isso, a gente vem aqui, aí a gente... Vou botar perguntinha enquanto eu vou arrumando isso. Eu vou só complementar enquanto você tá arrumando. Eu vou de um básico que a gente não falou, mas que muita gente erra, que eu acho que é uma das causas mais comuns de inchaço, é falta de água, gente. O pessoal não bebe água o dia inteiro, a gente tem que lembrar que nós somos bichos. Então, quanto mais água você bebe, mais água você põe pra fora. E as pessoas têm tendência a achar que porque tá inchada, então eu não vou beber água pra economizar. E é o contrário. Às vezes você tá desidratada, por isso que você tá inchando. É verdade. Então, bata a sua meta de água aí por dia. Ah, eu falo que eu brindo o dia inteiro. Água é vida. É isso mesmo. Carrega garrafinha pra todo lado. Não, e tem que fazer esse controle mesmo. E dependendo, a gente fala de dois litros, mas dependendo do peso da pessoa, isso aumenta, Carol. Foi, soa muito, né? Isso que é importante, porque às vezes ela tá tomando dois litros e achando que está bem a quantidade de água e às vezes ela precisa de mais. É. Isso também é importante. Segura um minutinho que tem mais uma perguntinha. Na tela. Fátima, obrigada. Um beijo. Qual a relação entre retenção de líquido e má circulação? É que quando a gente tem, por exemplo, a parte venosa e a parte linfática, como a gente tava falando, o grande problema, quando a gente fala do problema arterial, a gente pensa em entupimento, a artéria entope. Quando a gente fala de circulação venosa, o problema é a falta de drenagem. O sangue não consegue voltar. Ou porque você tem varizes, safena doente, que não deixa, fica a válvula doente, fazendo aquele sangue ficar preso ali na perna. Ou por variação hormonal, pelo calor. Eu falo que tem um problema do encanamento, que é o vascular que vai fazer o check-up. Mas às vezes o problema é a pressão da água, a composição do sangue. Por isso que é importante. Tá bem hidratado, o que você comeu, a bomba arterial também. Então eu falo assim, pacientes que tem problema cardíaco ou de coração, vai inchar porque o coração não tá funcionando de forma adequada. Se a pessoa tem pressão alta, se tem um hipotiroidismo, como ela tá falando aqui, porque a tiroides, os hormônios vão influenciar também. Tudo isso é problema de circulação. Mas não é só circulação. Tem outro, só que eu sempre falo, que sempre tem muitas coisas envolvidas. Não é simplesmente a qualidade do seu cano. Tá, perfeito. E olha, perfeito o que você falou, porque eu não tenho problema de circulação nenhum. Né, vazinhas, as minhas irmãs têm, porque também são meio sedentárias, tudo. E esse nunca foi o meu problema. Carol sabe o quanto eu faço atividade física. Ela tá lá cinco da manhã, gente. Cinco da manhã é o auxílio. Agora eu falo pra você, o emocional mexeu muito. Assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente começa a cuidar de todo mundo, esquece da gente, é um descuido, vem. E como você falou da questão, deixa eu até mostrar aqui, do cano, né? Sim. Alimentos ricos em fibras, é muito importante pra que não deixe a gordura parar naquela lateral, não é verdade? Que você mostrou ali. Então, é o que eu falo assim, não dá pra limpar a casa sem colocar um bom sabão, detergente. E o que a gente vai fazer como detergente aqui? Que às vezes as pessoas não entendem. É justamente quanto mais fibras eu colocar e eu tomar água, eu estou fazendo a limpeza no meu organismo. Isso vai diminuir. E concorda com a questão da retenção? Sim. E aqui tem alimentos que são água pura, né? Exatamente. Pepino, abobrinha. Você põe naquela centrífuga lá. É, abeligela, que as pessoas é um excelente anti-inflamatório de baixas calorias. E são alimentos ricos em antioxidantes. Eu falo quanto mais colorido, mais roxo, mais vermelho, mais rico em antioxidante, que junto com tudo isso que a gente está falando com as fibras, vai ajudar na questão intestinal, vai ajudar na questão muscular. É, é como a gente fala, né? Cúrcuma, tem curcumina, que é aquele que ajuda na circulação. O gengibre é o anti-inflamatório também. E uma coisa que me chamou a atenção, às vezes, assim, no período pré-menstrual, a gente tem que tomar muito cuidado de não colocar muitos alimentos quentes, porque ela já está superaquecida. É, como você disse que inflama, né? E dilata. Aí nós temos que fazer ao contrário. Por isso que é importante entender o que essa paciente tem, para que ela possa usar alimentos a favor dela. E nas semanas, né, gente? É. Por isso que é aquilo que você falou, sem monotonia e mudando, porque as nossas semanas, o nosso ciclo também vai mudando. Sim. Então, se colocar todo dia a mesma coisa, também não vai dar certo. Não, Carol, para a gente conseguir essa absorção, principalmente vamos falar de equilíbrio. Vamos supor que a pessoa está se prevenindo, né? Porque eu falo, tem uma diferença de prevenção e tratamento. Que isso que as pessoas precisam entender, porque às vezes as pessoas têm a patologia e não querem tratar. Agora, prevenir, é isso aqui que nós estamos falando, como ela falou. Que quanto mais colorido, e você falou tudo, diversificar diariamente, é a mesma coisa quem vai treinar. Ah, muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo treino e elas não põem uma alimentação adequada e ela não consegue perder gordura. Sim. Ela não consegue manter massa magra e às vezes, ela, tudo bem, ela pode tirar o arroz, mas ela tem que pôr um outro tipo de carbo. Porque eu vejo, eu falo arroz, cara, porque as pessoas têm muito esse hábito de tirar arroz e não põe um carboidrato adequado para conseguir massa. Sim, também. E às vezes ela põe mais proteína, mas ela precisa de algo para queimar. E que é justamente aquele carbo que às vezes na quantidade dela não está sendo suficiente. É, e pensando nessa questão de atividade física, deve ter várias perguntinhas também. Daqui a pouquinho, Glaucia. Então, a Glaucia disse que agora você vai ensinar a sua mãe. Então, agora aqui, ó. A Glaucia que manda, Betis. É lógico, e eu vou contrariar. Minha marida. Gente, ela me mandou a mensagem, ó, de ano aniversário. Olha, marida. Amido de milho com um pouquinho de água. Tá. Tá? Vou misturar aqui. Já vou deixar misturadinho. E agora o molhinho é o tchan. É o tchan. Eu falo que aqui, ó. E esse molhinho, eu vou colocar aqui, ó. Ah, entendi. Com um pouquinho de limão pepper. Tá. Ó. Aí. Então, por isso, eu nem vou usar o sal, porque ele já tem um pouquinho de sal, tá? Ah, é verdade. O limão pepper. E aqui, o segredo, agora, é ele começar a engrossar. Fazer um mingauzinho. É, tipo um mingauzinho. Bem temperadinho. É justamente bem temperadinho. Enquanto isso, perguntinha. Luanda, um beijo. Obrigada. É aconselhável fazer secagem dos vasos? Fazendo pode virar varizes? Doutora, essa é a sua... Essa é a minha pergunta, amor. Essa é a sua praia. Nada, nada, nada. Essa é a sua praia. Eu falo que vazinhos e varizes, um não vira o outro, mas eles são primos. Em geral, eles estão sempre juntos. Eu diria que 90% das vezes, onde tem vazinho, pode pesquisar. Tem uma varizinha já lá embaixo. Então, o fato de você ter vazinho, já me fala que é uma grande probabilidade que você já tem varizes. Ele não vai virar varizes. E pra tratar esse vazinho, você precisa tratar essa varizinha que tá aí embaixo. Existe o vazinho puro? Existe, mas ele é muito raro. É difícil. É difícil. A maioria das vezes, isso já faz parte da mesma doença. E é importante você tratar, porque quando você tem pouquinho, você já controla a doença. E você vai controlando ela sempre. Não deixar aumentar um monte de coisa, porque o tratamento fica grande pra você conseguir zerar, dar mais trabalho, um tratamento um pouco maior. É, e hoje isso é feito de uma forma muito tranquila. Sim, hoje eu falo que quase tudo, se eu quiser não ir pro centro cirúrgico pra fazer nada, eu poderia. Às vezes eu vou por conta da questão de, é uma pessoa que tem problema de saúde, é um tratamento muito grande pra fazer por conta da anestesia. Mas hoje tem muita coisa que antigamente a gente operava, que a gente resolve em consultório, com laser, com espuma, com associações, com tratamento até endovenoso, que é com fibra de laser que a gente faz, com anestesia local. Então, essas coisas a gente resolve em consultório. Então, não precisa mais ter medo de tratar a varícia. E depois, a recuperação é super rápida? Não tem, hoje mesmo cirurgia, quando a gente faz em hospital, cirurgias grandes, não tem mais aquela coisa de antigamente ficar em numen, em fachada, ficar dias de repouso, não. A gente, eu falo que vascular, a gente não gosta de repouso, porque eu falo que estátua faz trombose, tem que movimentar. Tem que movimentar. Então, a gente pede no máximo dois, três dias, assim, de bom senso. Eu falo pra paciente, não vai bater perna na 25, não vai fazer ginástica esses dois dias, mas depois vida normal. Não, a doutora é maravilhada. Pra cirurgia grande. A coisa de consultório, em geral, é coisa normal. E eu adoro, porque quando ela cuida de mim, ela não me proíbe de treinar. Eu falo, pelo amor de Deus, pode treinar, né? Pode. E você sabe que se tem uma coisa que eu não tenho, é vazinho, varizes, eu não sei se também é só alimentação, como eu sempre gostei de nadar. Ah, é, ematação. Mas aí, agora eu vou brincar com ela, ó, fala o que eu tô te vendo aqui, mas a gente fala que circulação nunca é uma coisa só, a gente precisa ver o conjunto. Então, assim, eu não te conheço, mas vamos lá, por cinco minutos que a gente pôr junto aqui, você já me falou do estresse que você teve, do Hashimoto com hipotireoidismo, você trabalha na cozinha, em pé o dia inteiro, é um ambiente geralmente mais quente. Por causa do fogão, e fica com a perna muito parada. Então, se você não tem... Em consulta também, no consultório. Ou sentada em consultório também. Então, são atividades que já já mereciam uma meia elástica pra trabalhar, por exemplo, como a gente tava falando ali. Eu não uso, mas assim, eu faço muita natação, eu tenho, eu saio na hora do almoço, às vezes, só pra nadar. Eu tenho umas coisas que eu faço durante o dia. Ah, isso é legal. E a questão do, que eu acho que me ajuda muito, que é o ioga. Sim. Que eu faço muito alongamento, exercício de alongamento, tudo. E eu não tenho dores. É isso que eu falo assim, eu nunca senti dores nas pernas, isso eu não tenho. Mas aí você deve ter uma musculatura muito boa, que você foi atleta a sua vida toda, é todo um histórico. Isso, por isso que eu falo, que eu acho que isso que foi que ajudou pra que eu não tivesse problema vascular. Porque eu vejo hoje, no consultório, quando eu atendo, principalmente na parte da menopausa, muitas pacientes vindo, e novas também, tá? Na faixa de uns 33, 34 anos, que até me tira essa dúvida, porque, assim, algumas têm associado com o uso de anticoncepcional. Precisando usar a meia, a gente já tem que mudar a alimentação delas por conta da parte hormonal. Da parte hormonal. É, e a pílula a gente sabe... Eu vou aproveitar, enquanto ela responde isso, eu vou pôr o limão, ó, que ele já deu uma engrossada. Ah, depois é o limãozinho. É, deixa engrossar, porque eu não vou deixar muito tempo. E a laranja, então, enquanto isso... Ah, que legal! Eu acho que, assim, é até interessante falar sobre isso, porque eu vejo no atendimento nutricional, aumentou, né, de jovens que fazem uso constante de anticoncepcional com problemas de circulação, precisando de até usar a meia. Hoje tá um misto, né, que tem a questão do anticoncepcional, sim, pode causar retenção, aumenta o risco de trombose, mas, em algumas situações, ele é necessário. Mas eu sempre pego no pé das pacientes, assim, foi o médico que prescreveu, existiu uma necessidade, ou foi, você comprou igual da amiga e vai tomando sozinha. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu pego muito, eu sempre brinco que as minhas pacientes 45+, dão tal nas minhas mocinhas no consultório, que comem melhor, comem comida de verdade, fazem mais atividade física, se cuidam mais. Se o pessoal mais jovem, às vezes eu pego muita gente que não se cuida, tá acima do peso, não faz atividade física e não come tão bem, e isso impacta também. Agora, a mulher 45+, com a questão da menopausa, eu falo sempre que a menopausa, gente, é que nem uma gestação. Eu falo, há impacto na circulação, é o último estresse que a gente passa no sistema vascular, pensando na questão venosa. Então, quando você tá nesse período de climatério, de transição, tem uma certa piorada. O paciente faz essa fena doente nessa fase da vida, depois vai dar uma acalmada. Então, é alimentação em todas as fases. Em todas as fases. Eu vou botar a perguntinha do público, que ainda tem mais um tempinho pra reduzir, né, pra dar aquela engrossadinha. Quem escreveu pra gente na tela, ô bate-papo ótimo. Érica, obrigada, um beijo. Vale a pena usar cremes de massagem com arnica pra ajudar na má circulação? Pergunta interessante. Vamos fazer o seguinte? Ai, Glau, estou com saudade de você. Que neste momento, todo mundo quer saber. Essa resposta, ela disse o quê? Que a gente vai preencher. E volta daqui a pouco. Tá morrendo de saudade de você, gente. Ô, que delícia. E deixa a gente curiosa. E deixa a gente curiosa, que eu também tô louca pra saber. De volta com o nosso Você Bonita, tomando um papo maravilhoso, falando de má circulação, unindo com questões aí de lipedema, questões também linfáticas, com o doutor Aline Lamaita, nossa cirurgia vascular, e com a Elisabeth presa, fazendo uma receita maravilhosa que vamos experimentar agora. Eu falo que, olha, foi um presente essa pauta, porque eu falo que, assim, poder mostrar os dois lados, né, Carol? Porque eles andam juntos, não tem como. E eu sempre falo, não é porque eu sou nutricionista, não. Porque teve um médico, antes de Cristo, que já falava, faça do alimento o seu remédio. Exatamente. E o que eu achei bárbaro, porque eu já vejo o trabalho dela, que você sempre tá, faz, né? Eu sempre coloco lá. Coloca. Enche o saco da doutora Aline, no trabalho. Mas que isso, Carol, é a importância, né, de ter a seriedade de saber que nem tudo é suplemento. Porque, às vezes, eu bem paciente fica brava comigo quando não quer dar suplemento. Eu falo, mas por que você vai tomar esse suplemento? Você passou no médico? Fez os exames? Tem necessidade? Porque, às vezes, se a pessoa... Eu não consigo ver uma nutricionista, um acupunturista, que não peça pra passar no médico e ver os exames. Eu falo, mesmo eu tendo feito o reconhecimento de exames laboratoriais, mas tem exames que é de médico, que ele tem que juntar a gente por usar. Isso é super importante, né? Mas agora eu vou botar a perguntinha, que a gente deixou todo mundo curioso. Da massagem com a Anika. Olha lá, da Érica. Será que vale a pena usar creme de massagem com a Anika pra ajudar na má circulação, doutora? Eu vou dizer, ó, um lado bom e um ruim. Eu falo assim, vale a pena usar esses cremes? Tem vários cremes, vou falar além da Anika, né? Tem vários cremes no mercado com ativos diferentes. Então, o que eu posso dizer é, algum creme, qualquer um deles, vai tratar o vaso, tratar a variz, tratar o problema de circulação? Não. Nenhum ativo tópico tem esse poder. Os tratamentos, quando a gente vai usar alguma medicação, sempre via oral. A Anika, eu gosto muito, sublingual, pra tirar hematoma, como anti-inflamatório natural, tem sua aplicação. Mas tópico, ela não vai conseguir ter esse poder todo. Porém, esses cremes são, geralmente, tem alguns que são mais hidratantes, tem alguns que têm alguns produtos mais naturais que vão ajudar na cicatrização da pele, pra tirar, você usar pós-procedimento, pra melhorar a cicatrização, tirar hematoma, tirar roxo, pra dar aquele geladinho, te dar um conforto, aquele efeito meio esparro no final do dia. Se for a perninha pra cima e repousa, vai dar uma descansada? Sim, nesse intuito, eles cabem e tem muito sentido. Pós-procedimento, pra esse intuito, mas não pra tratar a sua circulação. E quando a gente pensa numa drenagem bem feita, ativos desses cremes, aí eles podem ajudar melhorando, enfim, quando a gente pensa, né, deixando a circulação mais ativa e diminuindo a edema. Mas lembrando que ele vai ter o efeito tópico da pele, não na circulação. Então, você fazendo uma drenagem, seja manual, ou você passou o creme, você fez em bota, ou fazendo alguma coisa pra permear aquilo com algum equipamento, você vai ajudar na circulação com o procedimento que você tá fazendo, e esse ativo vai penetrar na pele e vai ter aquela ação ali na pele, na micro circulação, não na questão maior. E ó, enquanto vocês estão aí, eu já tô finalizando com o nosso creme. Ficou chique isso. Mas, querida, eu sou chique, bem. Certo. Porque eu falo que, na verdade, a maior riqueza é a saúde e alimentação, que é a prevenção. Uma benção, né? É uma benção, porque eu falo assim, poder sentir o sabor, se permitir, né? E a gente precisa se servir bem. Adorei esse molhinho, deve estar bom demais. E aí você vem... Nós vamos provar. Com um pouquinho de salsinha, que é um anti-inflamatório tão natural, pra colocar aqui, ó, pra dar aquele gran finale. Ó, e o gergelim. Ah, tem gergelim. É, que olha, falou em circulação, coloca ali, ó, um gergelim. É, nossa, sensacional, hein, ó lá? Ó, colocou isso. O meu comentário, só faltou o quê? O quê? Fala, Bete, o que vai faltar? O que a gente gosta? Doutora, eu também gosto. Do vinho. Não, Glaucia, o vinhozinho. O vinhozinho. Agora é a hora do almoço, mas a Fernanda não permite. Me perdoe, eu voltei de férias hoje. Ó, eu sempre falo que um bom vinho, a gente requer o quê? Junto pra fazer um brinde o tempo todo? Água. Água, sim. Eu falo que é um gole de vinho. Vinho, quatro de água. Então, pelo horário. Pelo horário. Vamos de água. Aqui, ó. E brindar a vida. Doutora, saúde pra nós. Saúde pra vocês em casa. Perguntinha do público, vamos experimentar essa delícia. Quem escreveu pra gente, olha lá. Gustavo, querido, deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra esse querido antes de ler a pergunta dele. Não, faz assim, eu vou ler a pergunta na volta e eu vou agradecer que ele foi demais. É verdade que no calor, então no verão, as altas temperaturas podem dilatar mais os vasos? O que promove mais inchaço em quem já tem o problema? Vamos responder, mas antes, meu querido, um beijo pra você. Gustavo, obrigada pela sua homenagem, obrigada pelos seus parabéns, obrigada por tudo. Me acompanhou nas férias, mandou mensagens lindas, eu sou muito, muito grata. Há o seu carinho comigo, ao seu carinho com a equipe, com você bonita e com o nosso fã clube. Eu falo assim, ele... É, e nós estamos te esperando. Eu já falei que se ele não vir pra cá, eu vou acabar... Vai todo mundo de caravana, nós vamos pra Recife de caravana. Gustavo, obrigada. Um beijo pra você, obrigada. Doutora, vamos lá. Bom, e a gente experimenta. Vamos, eu achei que era pra responder. Não, pode responder a pergunta. É, pode responder. Pode responder. Mas você tem razão. E agora que ela falou que você é de Recife, eu entendi o seu problema. Porque realmente, assim, lugares de muito calor, o sofrimento com a circulação sempre maior. Porque a gente, por conta do calor, dilata as veias. Você pensa assim, que a veia, ela é uma telinha fechada, assim. E quando a gente dilata, ela abre, assim, ó, uns buraquinhos. E é por aqui que a água extravasa. Então, sempre que você tem dilatação, retém mais líquido. Por isso que sauna ou lugares de muito calor, sempre você vai ter mais retenção de líquido. Seria o ideal fazer mais atividade física, caprichar na água e usar uma meia, que é difícil em lugares quentes. É uma contradição, mas, infelizmente, as esportivas eram muito bem nesse lugar. Eu acho que é por isso que eu gosto de frio, doutora. Porque eu já tenho muito calor, até quando não tá tão calor. Eu também. Olha, a Carol já provou, doutora. Eu vou provar agora. E assim, olha, você vê, é um prato acessível pra todo mundo, que não é caro, né? Já arrasou. Rende, é gourmet. Gourmet. Porque eu falo assim, às vezes você vai num restaurante, você sabe disso, Carol. Uma apresentação vai pagar caro. Vai pagar caro. E isso aqui você compra na feira, que foi o que a gente falou. Tem perguntinha do público que escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Denise, um beijo. Muda o tempo e já sei que vai chover. Três dias antes, começo a ter dores nas pernas. Nem preciso olhar a previsão de tempo. Não tem cura? Que coisa. Que interessante. É? Sabe o que é muito comum, antigamente? Principalmente quem tem cirurgias, cirurgias grandes, que tem muita cicatriz, fala lá e vai mudar o tempo. Como você sabe, tá doendo a cirurgia. Por quê? Porque o tecido cicatricial dilata num ritmo diferente do outro. Então dá uma repulsadinha e a pessoa já percebe. Tá. No seu caso, a sua sensibilidade é a sua perna. Os pacientes de LPD, meu brinco, você tem um termômetro que é a sua perna. Ela te grita quando ela tá aí descompensando. Então, é importante sim, pra você, principalmente, se é uma coisa tão intensa, não tem cura, porque é uma sensibilidade sua. Mas tem que ver se não tem varizes juntos. Às vezes, algum remedinho de circulação vai te ajudar muito pra não ter essa percepção em alguns momentos da vida. E usar uso de meia elástica, atividade física, tudo isso que a gente vem conversando aí nesse programa todo. Olha, e o que ela falou, eu vou até complementar que ela falou de cirurgia, né? Eu tenho até o ortopedista que acabou cuidando da minha filha e hoje ele me manda pacientes porque ele falou assim, nossa, a cicatrização da Alessandra com, na verdade, o risco de trombose. E a gente faz, assim, você sabe que a lei é médica e ela também já fez todo um preparo antes entre alimentação e tudo pra poder fazer a cirurgia. E às vezes as pessoas esquecem disso, da importância, não só no cirúrgico do antes e do pós, porque o maior problema é trombose, né? Sim. Mas precisa. Foi joelho da sua filha, né? Foi. É, porque cirurgia ortopédica é uma cirurgia de alto risco realmente para trombose. Cirurgias de parte pélvica que a gente fala, cirurgias ginecológicas, cirurgia que mexe no osso, essas cirurgias são classificadas como de risco mais alto. Entendi. Todo procedimento cirúrgico tem risco, mas quanto mais imobilização e maior trauma nessa região aqui, ó. Tem mais perguntinha. Tá bom, hein? Nossa, delícia. Tá muito bom. Adorei. Na tela. Jamile, obrigada. Um beijo pra você. Tive uma TVP há dois anos e ainda uso meias de compressão porque a perna ainda incha. É o correto? Pois é. Quando a gente tem uma trombose, TVP é trombose venosa profunda, pra quem não sabe. Então, assim, é o termo que a gente usa pra trombose. Quando você tem uma trombose na veia, a veia fica entupida, aquelas válvulas ficam dentro da veia, às vezes ela fica meio machucadinha. E isso, às vezes, não se recupera. E você fica com uma questão que é chamada de síndrome pós-trombótica, que vai equivaler ali, é como se você tivesse varízes na perna, porque você ia ficar com uma circulação mais lenta, vai inchar mais, vai ter mais problemas. Se é uma veia maior zona, vai ter um impacto maior. Se é uma veia pequena, impacto menor. Mas fortalecer a bomba muscular, a coisa melhor que você pode fazer pra melhorar esse sintoma é fortalecer a musculatura. É como se fosse uma meia elástica natural lá dentro da sua perna, musculatura forte ali em volta das veias. E isso vai amenizar muito os sintomas. Mas, sim, você sempre vai ter que usar meia, porque uma veia que trombosou, ela sempre vai ter mais chance de trombosar do que uma veia que nunca terminada. E tomar cuidado e também cuidar dessa parte da alimentação inflamatória. Ela levantou uma questão um pouquinho antes dela falar isso, da questão da parte de retirada de ovário, a parte pélvica. Sim. Eu, inclusive, tô com uma paciente que a gente tá fazendo todo um trabalho agora pós-cirúrgico. Fizemos antes e agora pós-cirúrgico pra ter uma reabilitação melhor, aumentar a imunidade. Isso aqui é tudo, né? Pra um pós-cirúrgico, gente. Isso aqui é tudo. Pra emagrecer pra pós-cirúrgico, é vida, né? Dá tempo de mais uma perguntinha, né, Glaucia? Olha lá. Bombou, hein, gente? Bombou. Cris, obrigada. Um beijo. O que fazer quando se tem muitas câimbras nos braços, quando se está dormindo? Olha, que interessante. Não tem nada no braço, na perna, que é o mais frequente, né? Eu sempre escuto, mas muita queixa. Agora, pra ser meio investigar, né? Eu falo que a gente tava falando de menopausa, eu tô com mais queixas recentemente de muito formigamento no braço nos dois à noite. Eu descobri que pode ter a ver com menopausa, porque piora a síndrome do corpo. Do corpo do corpo, é verdade. Não sei, só faixa etária, fica aí um alerta pra pensar nisso. Pode ser que tenha relação, então. Mas primeira coisa que a gente olha é sempre olhar o magnésio, a gente fala sempre do potássio, o pessoal fica comendo banana, né? Mas às vezes o magnésio, eu falo que cãibra na perna, principalmente, primeira causa, desidratação, segunda causa, desidratação, terceira desidratação, depois a gente pensa em outra coisa. Entendi. Então, beber água, hiperhidratar, ver se não tem algum déficit aí nessa questão dos micronutrientes, como ela tá falando, então olhar a sua questão alimentar, e às vezes, sim, vai precisar usar alguma coisa nessa fase, mas eu pensaria em alguma outra coisa, porque você tem os dois associados a essa questão que você falou até hormonal. Eu falo que a menopausa, ela traz muitas situações, né? Por exemplo, distensão no glúteo, tá associado... Eu tive abdominal outro dia, tive que parar no meio porque deu cãibra no abdômen. Gente, é até horrível, mas... É, e às vezes tá entrando na pré, entendeu? Tem mudanças hormonais. Eu sei, minha amiga. Eu sei, mas eu... Eu preciso agradecer. Ai, a bebê já tá dando tchau, gente. Eu achei que alguém ia mandar a última dúvida, que a doutora Aline vem almoçar de novo. A doutora Aline vem sempre, mas eu posso... Meu ponto até caiu. Ó, a doutora Aline vem sempre, cirurgião vascular, arroba alinelamaita.vascular, arroba alinelamaita.vascular. Elizabeth Presa, maravilhosa, nossa nutricionista e chefe, arroba elizabeth com Z e presa com S. Pronto, o Glaucio, deixa eu te ouvir. Elizabeth com Z e presa com S, vocês encontram o trabalho dessas maravilhosas que eu adoro. Tô muito feliz de estar de volta. Oh, coisa boa demais. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Tchau. 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 Tchau.